Três passos para te ajudar a superar o seu diagnóstico. Olá, eu sou a Patrícia Figueiredo e eu fui diagnosticada com câncer de mama em junho de 2014. Eu fiz 13 meses de tratamento pela frente, fiz uma mastectomia, terminei meu tratamento já tem algum tempo. Graças a Deus eu estou ótima e eu estou aqui para compartilhar com você Três passos que eu tenho certeza que vão te ajudar a superar o momento que para mim foi o mais difícil da minha vida. O primeiro passo é você tentar entender o que está acontecendo com você. Eu me lembro que quando eu fui diagnosticada eu não entendia nada de câncer, eu não tinha casos de câncer na família. Então eu achava que câncer era uma doença de pessoas idosas, de pessoas ressentidas com a vida, amargurada. Então eu achava que eu nunca ia ter uma doença como essa. E para mim é surpresa, eu fui diagnosticada. E eu percebi que no começo eu senti muito medo, isso é natural, a gente se sente muito perdida. Eu não entendia nada, o médico falava linfonodos, esvaziamento axilar, quimioterapia vermelha, branca. Eu não sabia nada do que estava acontecendo comigo. E isso dá muito medo. Porque o medo ele se alimenta do desconhecido. Ele se alimenta do que a gente não sabe o que é, do que a gente não entende. Uma criança quando tem medo de ficar no quarto escuro, é porque a imaginação dela começa a dizer para ela que aquele quarto tem bicho, que não é seguro. Uma série de coisas. Por quê? Porque a nossa imaginação ela é traiçoeira. Então a melhor maneira de você, se não eliminar o seu medo, pelo menos se sentir mais segura com relação ao seu diagnóstico, ao seu tratamento, é você entender, buscar informações corretas, se orientar com o seu médico. Se você é do meu tipo, que adora dar um Google, busque sites confiáveis, blogs confiáveis, que você realmente possa ter informações corretas do seu diagnóstico, o que vai acontecer daqui para frente. E isso ajuda bastante. O segundo passo é você parar de se vitimizar. É você parar de se perguntar, por que eu? Isso é normal. Todo mundo, se não, a maioria das pessoas acabam se perguntando, por que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia isso. Na verdade, eu não cheguei a me revoltar. Existem pessoas que acabam se revoltando um pouco por conta do diagnóstico. Mas eu queria entender o porquê de eu ter sido diagnosticada com câncer. Na verdade, enquanto a gente fica se questionando, a gente não aceita a situação, a gente sofre mais. E a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Porque a gente quer encontrar uma resposta, a gente fica se perguntando por quê. Nem sempre a resposta vem, pelo menos não na velocidade que a gente deseja. E é só sofrimento, é só pedir para sofrer. Então, a minha sugestão é que você substitua essa pergunta. Você pare de se perguntar por que eu? Por quê? E você comece a perguntar para quê? Para que isso aconteceu comigo? Qual é o objetivo? Porque aí você vai parar de se sentir vítima. E vai começar a realmente investigar o porquê dessa situação. O que você pode fazer para colaborar com a sua cura. Para te ajudar nesse processo que é uma jornada. O tratamento é longo. Mas a boa notícia é que hoje a medicina está muito avançada. E as chances de cura são cada vez maiores. O terceiro passo é você não se isolar e você buscar novas conexões. Exatamente o que você está fazendo aqui, assistindo o meu vídeo. Você buscar informações com pessoas que já passaram pelo que você vai passar. Ou pelo que você está passando. Para você se motivar. Para você entender um pouco mais o que está acontecendo com você. E para você perceber que você não é a única pessoa que foi diagnosticada com câncer. Que existem muitas outras pessoas que passaram pelo mesmo local que você está agora. É o meu caso. E eu estou aqui para te falar que eu estou bem. Que existe muita vida depois do câncer. E eu espero te ajudar nessa jornada. Bom, se você gostou desse vídeo. Dá um joinha aí. Eu não sei se você está vendo ele no meu canal no YouTube. Ou no Facebook. Mas se você quiser assinar meu canal, você é muito bem-vinda. E a gente vai se falando. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.